Nós estamos organizando o cadastro, o banco de dados, a nossa secretaria, onde o nosso desejo é termos todos os agricultores cadastrados, para que nós possamos evitar e facilitar o nosso trabalho em todos os projetos que nós estamos desenvolvendo na nossa cidade. Como, por exemplo, a formação do PNAE. Nós precisamos estar com 120 produtores vendendo para a merenda escolar, onde nós vamos possibilitar o pai produzir o alimento do filho através da merenda escolar. Nós temos também o programa do PAA Maconab, que são aquisições de alimentos, onde nós vamos poder estar fornecendo para o nosso hospital, nossos CRAS, instituição filantrópica, a própria cadeia pública, se porventura houver a necessidade. Nós temos o PAA do Estado, nós estamos envolvendo mais 14 agricultores também que têm o mesmo papel, a mesma função. Estamos organizando a nossa cooperativa do PAA Leite, em breve, futuro, bem próximo. Nós estamos aqui com a cooperativa funcionando, levando leite de qualidade, tanto para a merenda escolar, como também para a rede privada, desfrutar o mercado, o supermercado, o mercantil, o lanchonete, porque a nossa diferença é esse. Já que nós aprovamos o SIM, o que é o SIM? É o Serviço de Inspeção Municipal. Então, todos os produtos ao mundo, dia de mais, ele tem que passar por essa inspeção. E, portanto, nós estamos organizando o setor, organizando os alimentos, procurando dar uma qualidade também a esses alimentos, porque numa cidade que é tida como uma referência educacional, como um centro universitário, então nós temos que ter também a preocupação de nosso centro produtivo ter um equilíbrio muito grande da regularidade do abastecimento, mas também da qualidade do nosso produto.